Caio, tenho acompanhado você há pouco tempo. Estou desesperado, preciso de ajuda. Eu vou resumir rapidamente minha história. Eu tenho 29 anos, nasci um lar cristão, somos acebleanos. Me converti aos 16 anos, foi a melhor escolha da minha vida. Me envolvi na obra de Deus, sempre procurando melhorar a cada dia. Mas algumas coisas me desanimaram muito na caminhada. Eu sofro de síndrome do pânico desde a adolescência e demorei para buscar ajuda. Essa síndrome do pânico se agravou e para piorar agora tem um toque religioso. Sempre a minha Deus e o Espírito Santo. Mas depois de saber desse pecado que não tem perdão, minha vida se transformou em pesadelo. Você veja como na realidade, minha filha, a única coisa que você sofre é de religião. É. Sofre de religião. Não posso ver... Tudo que você está descrevendo é o que eu descrevo aqui todo dia como sendo coisas que nascem do processo religioso. Então se você escrever aí no meu portal sintomas, insanidade e religião... Insanidade e religião, você vai ver o que vai aparecer. Enquanto o Gabriel acha, o Braulio lê a carta. Vai. Eu não posso ver... Trinta e duas. Trinta e duas. Aí, minha filha, vai aí, ó. Insanidade e religião. Vai e se ajude, por favor. Comece aí. Não posso ver ninguém falar em línguas na igreja. Qualquer sermão que ouço me vem pensar... Me vem... Pensamento de blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que que é? Ela está que não aguenta mais. Ela sabe que tudo aquilo é faz justiça. Está cheio de mentira. Aí, aquilo que no coração dela sobe, como revolta contra a palhaçada que ela vê... Certo. Ela se culpa e chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ela não aguenta mais ver aquilo. Língua falsa. Aí ela ouve aquela língua e dizia, é falsa. Meu Deus, que língua falsa. Ali andam os cantos de labracaias. Tudo falso. Tudo invenção. Todo mundo fala a mesma língua na igreja. Ela sabe disso desde menina. Sabe que é faz justiça. Que é só carnalidade. Ela gostaria de levantar e gritar e sair correndo. Mas ela não pode. Porque ela é religiosa. Ela é crente. Então, os sintomas de normalidade que brotam nela... Que é a revolta. A designação daquilo como insanidade. Que é toda essa reação de insuportabilidade. Ela suprime e chama de meu pecado, minha blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso mesmo. É só o que está acontecendo com a bichinha. É isso mesmo. É só ela perder a culpa e admitir que aquilo tudo é mentira mesmo, minha filha. Você não perdeu a cabeça ainda não. O seu pânico é porque você vem sofrendo há anos de vontade de gritar e sair correndo. De deixar isso tudo. Aí você diz, não. É o diabo que está possuindo. Você já fez todas as viagens. Você já disse, é opressão do diabo quando ela era bem nova, novinha. E começou a sentir essas angústias. O diabo, você repreendia o diabo em nome de Jesus. Sai Satanás. E conta se não foi assim. Depois foi piorando, você diz, estou ficando possessa. À medida que foi piorando, aí resiste o diabo em nome de Jesus. Vai para a reunião. Vai matando toda a vontade de ser feliz, de amar, de beijar, de abraçar, de dançar, de sorrir, de mergulhar, de ficar bonita. Ela repreendeu tudo isso como coisa de Satanás. Recoração daquela agonia. Uma vontade resfolegante de viver e ela suprimia. Aí a alma entra em pânico, porque o coração começa a dizer, a qualquer momento você vai explodir. Possessa ou endemoniada. Quem é que pode aguentar um negócio desse? Nem suporta. Desenvolver síndrome do pânico. Uma pressão desse pânico. Aí vai adiantando. Aí foi uma psicóloga crente. Psicóloga crente. Crente. Legalista. E em geral é um horror. Tem algumas legais, mas a maioria, meu Deus, estão ali para fazer a vontade do pastor. E da denominação, com outra linguagem. Mas é a mesma coisa. Então, aí diz, não, você agora está com toque religioso, que é esse de medo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não te ajuda a tirar a culpa. Não te dá razão, dizendo, olha minha filha, quer gritar, grita. Quer encher esse travesseiro aqui da sala de cacete, pode enfiar. Você está com a razão. Aquilo ali é louco mesmo, é insuportável, é insano. Insanidade é chamar aquilo de sanidade. Insanidade é abraçar aquilo como se fosse Deus e vontade de Deus. Não aguentar aquilo ainda é sinal de sobrevivência. Ainda é sinal de sanidade mínima. Você está entendendo? Aproveite a sua sanidade mínima. Saia desse negócio e vá cuidar da sua cabeça. Anda aqui com a gente para você aprender a paz do evangelho verdadeiro. Entra aí no meu portal, escreve aí. Justificados pela fé, temos paz. Justificados pela fé, temos paz. Justificados pela fé, temos paz. 162 para você começar. Aprender o que é ser justificada para poder ser pacificada e fugir da insanidade. Ficar liberta da insanidade, que é aquilo que vai acometer você se você continuar nesse hospício. É impossível não enlouquecer, minha filha. Se a pessoa tiver um mínimo de sanidade e sensibilidade, mas não tiver a devida coragem para romper com a loucura, a implosão já está garantida. Você vai implodir. Todo mundo implode. Você escreve aí no meu portal sobre Caio Responde Sobre Insanidade. Caio Responde Sobre Insanidade. Você vai ver que só com a palavra insanidade, você já vai encontrar um bocado aí. Ainda tem algumas insanidades que não vem aqui ao caso. Sou crente, psiquiatra e gay. Não, eu queria era a insanidade pura e simples. Não, não, não entrou aí, não alcançou a intenção que é achar loucura e insanidade. Dá para botar rapidinho? Explica. A gente ainda tem uns 8, 10 minutos para terminar. Loucura e insanidade 43. Insanidade e loucura. Entra aí, minha filha. É esse, Caio. Entre, entre, já vai ajudar bastante. Eu coloquei Caio Explica Insanidade. Aí deu o quê? Deu 19. 19, já estava de bom tamanho para ela. Caio Explica Insanidade. É. Não é? Sim, mas ela faz uma revelação agora que também agrava a situação dela. Eu já chorei tanto, mas às vezes sinto que não há perdão. Você já falou disso. Ela fala assim, eu também sou homossexual. Demorou para me aceitar assim. Não sou assumida. Sei que isso abalaria minha família, meus amigos. Por isso nunca tive coragem de contar. Minha filha, olha... Mas tudo está me sufocando. Eu tenho tentado. Você não se tornou homossexual no passado. Você já nasceu assim. Se você é, você é. Aham. Se você é, você nasceu sempre. Só se você adquiriu por trauma, por outras razões. Mas não me parece ser o caso. Isso já é o bastante para deixar qualquer um insano num ambiente pentecostal. É, ela... Se nascer com essa pulsão... Ai meu Deus, eu nasci com o diabo em mim. Imagina. É insuportável, minha filha. Você podia ter começado por aí, né? Escreve aí. Evangelho e gay. Evangelho e gay. No meu portal e começa a fazer o teu dever de casa. 121. 121. Caio, olha uma frase que ela diz aqui. Eu tenho tentado relacionamento heterossexual, mas essa atração por mulheres nunca passa. Eu sou caseiro, nunca dei trabalho aos meus pais, procuro fazer o bem, mas há tanta coisa na minha cabeça. Imagina só, minha filha, se eu resolvesse agora ter relações sexuais com homens. Imagina. Né? Para cumprir a vontade de Deus. Caio, eis que a vontade de Deus é que você passe a ter caso com homens. Poxa vida. Se goste de homens. Imagina só como eu ia ficar insano. Né? Impossível. Eu só fico querendo que uma mulher gay, só porque tem pepeca, ela é capaz de receber a introdução de um pênis, que ela passe a ter relações com homens. É a mesma coisa que pedir a um homem que tem um pênis, que tem potencial para ser introduzido numa pepeca, que ele bote esse pênis nessa pepeca, se ele todavia é gay. Mas a religião não entende nunca. Claro que cada um é cada um. Isso não explica esses 84 tons de gêneros da Judith Butler, que é uma tola. E nem tampouco justifica as tentativas governamentais de fazerem disso matéria curricular. Isso aí é idiotice que a gente tem que enfrentar. A educação, todavia, a respeito disso, tem que nascer no lar, na casa, entre os pais, os filhos. E tem que haver a possibilidade do acolhimento paterno-baterno em relação ao filho ou a filha, que sentem-se de um outro modo desde sempre. Isso não tem nada a ver com a ideologia de gênero nem coisa alguma. Tem a ver com a sabedoria mínima da relação de pais convertidos aos filhos e de filhos convertidos aos seus pais. É só aí que habita a chance de ajuda para os implicados. Agora, não é assim a tua casa, meu filho. E você cresceu sabendo que você não era o que eles esperavam que você fosse. Quem é que não entra em pânico? Quem é que não surta? Quem é que não fica exatamente como você ficou? Então, mais uma vez, eu imploro. Faça o seu deverzinho de casa já proposto. Você já viu como é tudo acessível a você. Você não está inaugurando uma era, você é uma pessoa que chegou tardiamente aqui e milhares te precederam com o mesmo assunto. Então, tem tudo aí. Só anda com a gente todo dia, assiste o Papo de Graça, faz esse esforço todo dia. Você vai ver que daqui a seis meses você está sentindo de outro modo, daqui a um ano você está vendo de outra forma, daqui a dois anos você começa a olhar para trás e dizer, Meu Deus, eu não sabia que eu podia evoluir tanto na direção de abraçar a minha identidade com paz em Cristo. Se você quiser isso, é só andar com a gente que você vai encontrar. Caião, a última frase, eu não sei a quem recorrer. Eu tenho tentado ir para a igreja, mas esses pensamentos me afastam de lá. Ela vai para a igreja, onde fica o povo gritando em línguas, rodopiando, e tudo no seu coração diz que aquilo faz justiça. Não vá para esses lugares. Não vai aguentar. Onde é que ela mora? Não sei, vou procurar. Olha, entre aí e procure o grupo do Caminho mais perto da sua casa. Entre aí no meu portal, onde tem no menu está escrito Caminho, portal Caio Fábio, Caminho. Aí entra aí, grupos do Caminho da Graça, e aí veja qual é o que está mais próximo da sua casa. Faça contato com o mentor desse grupo, mais próximo da sua casa. Ou faça contato com o mentor executivo, que é o Edivan, e ele encaminha você ou alguém. Até São Paulo. Aí então está mais fácil ainda. São Paulo tem muito grupo do Caminho da Graça. São Paulo. Você pode telefonar para o Bregantin. Carlos Bregantin. Cadê São Paulo, capital? E vamos no Carlos Bregantin. Não achou ainda não? São Paulo, capital está aí. São Paulo está aí. Carlos Bregantin, os telefones, fixo e celular, e-mail, Facebook, Twitter e os horários. Então, por favor, se ajude, faça contato com o Carlos Bregantin. Ligue para ele e diga que fui eu que pedi para você telefonar. Tá bom, minha filha? Um beijo. Deus te abençoe.